Olá a todos. O coronavírus já é uma realidade. As mortes começaram a ser contabilizadas. Para quem é do mal, isso pode ter graça. Mas não tem graça nenhuma fazer brincadeira com a morte. Fato, retrato, registro. As mortes começam a ser contabilizadas e expostas ao público. O governo está fazendo a sua parte, injetando bilhões do 13º na economia a fim de dar aos velhinhos, principalmente a quem é aposentado, uma pequena sustentabilidade para os 120 dias, inclusive para aqueles que têm que, todo ano, dar o nome lá para dizer que está vivo. As empresas começaram a fazer a sua parte. A Ambev, do Rio de Janeiro, está disponibilizando uma fábrica para fazer gel para dar para São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. O Itaú está abrindo aí, exceção de dois meses, 60 dias, no pagamento de dívidas de empresas e de pessoas comuns. Para um alívio para quem vai passar por esse momento terrível, como é o caso de todo cidadão planetário mundial. O Brasil está na fila, a doença vai vir, vai pegar todo mundo e é preciso que, nesse momento, estejamos todos de mãos dadas e ajudando. Mas aqui eu estou fazendo esse vídeo porque a morte vai bater a porta de muitas famílias. E não adianta só o Itaú, só o Extra, só o Ambev, empresas fechando aí, porque vai ter desemprego, vai ter uma revolução de prejuízos para todo mundo. Então eu abro aqui e chamo a atenção de todas as câmaras de vereadores. Abro aqui uma consciência de todas as assembleias legislativas para que todas as regalias que existem hoje para todos os parlamentares sejam congelados e bloqueados para que esse dinheiro vá para aquele que perdeu emprego, para aquele que não pode pagar aluguel, para aquele que sai do hospital, para aquele que estiver desamparado, para aquele povo brasileiro. É fato, retrato, registro que temos em torno de 70 mil parlamentares e que só com regalias temos praticamente um trilhão em dinheiro disponível, segundo informações a ser confirmadas. Então é um trilhão que você pode jogar para o povo nesse momento do ano em que vamos passar por um momento negro. Volto a dizer, a morte já está batendo na casa das pessoas. Agora eles estão divulgando os mortos, os doentes que devem morrer. Em suma, segundo a ciência, os velhinhos ou quem tem aí e está na área de risco dessa pandemia. Eu chamo a atenção dos vereadores, eu chamo a atenção dos deputados, eu chamo a atenção de todo parlamentar. Abram mão de suas regalias, abram mão da verba de gabinete, abram mão de qualquer tipo de bônus e repassam esse salário ou esse bônus que já está liberado e colocam uma conta para as vítimas e para quem for vítima dessa onda chamada coronavírus. Fica aí a minha dica, fica aí a minha indignação, fica aí a proposta para os senhores parlamentares de todos os estados e municípios do Brasil. Meu nome, cidadão comum, apenas mais um que pode ser vítima do coronavírus. Faça a sua parte, cidadão. Cobre tudo parlamentar. Fica aí a minha dica, cidadão.